E em entrevista à rede de televisão Telesur da Venezuela, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o processo de impeachment. Segundo ela, a oposição está tentando chegar ao poder com um golpe contra a democracia. Desde o início do meu segundo mandato, a oposição ficou bastante infeliz por ter perdido a eleição. Essa infelicidade se transformou numa tentativa de chegar ao governo, não pelas vias eleitorais. Primeiro, o que fizeram? Pediram recontagem de votos. Conseguiram a recontagem e se demonstrou que eu tinha ganho a eleição. Depois, pediram auditoria nas urnas eletrônicas. A mesma coisa. Na sequência, fizeram tratativas para impedir que eu tomasse posse junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E isso também se mostrou inviável, porque as minhas contas foram aprovadas e eu tomei posse. E está tentando chegar ao controle do processo e à presidência da República, não pelo voto, porque não os tem, mas através deste impeachment, que na verdade é um golpe de Estado. Obrigado.